Oi galera! Oi galera! Tudo bem? A gente tá brincando! E você que quer brincar numa piscina, vai comprar o brincando! Vem com a gente! Olha o tempo! E agora a minha vez! Então pessoal, tá muito calor! Vou mexer na piscina de boa! E me acordar! Quem que não tem casa com piscina, né? Aham! E tem outra guardada! Olha pessoal! Olha pessoal! Tchau! Tchau!